Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Editora Tríada e Universo dos Livros apresentam Dossier Nietzsche Vida, Obra e Pensamentos do Mais Polêmico Filósofo da História Moderna de Daniel Rodrigues Aurélio Introdução Alguns homens nascem póstumos Vencedor de dois Oscars, o filme Pequena Miss Sunshine, Little Miss Sunshine, dos Estados Unidos, de 2006, com 101 minutos, dirigido pela dupla Jonathan Dayton e Valerie Ferris, famosos pelos videoclipes de Paula Abdul, Red Hot Chili Peppers, Weezer e R.E.M., produzidos nos anos 1990, narra a história de Olive Hoover, Abigail Breslin, a caçula da desestruturada família de Albuquerque, cidade localizada no Novo México, sudoeste dos Estados Unidos. O sonho da graciosamente desajeitada Olive é virar uma miss esbelta, cativante e admirada, coisa de menina. Um dia, em meio a uma briga doméstica, a pequena recebe um telefonema convidando-a para participar do Miss Sunshine, concurso de beleza infantil a ser realizado em Redondo Beach, no estado da Califórnia. Eufórica, ela grita, corre, pula, dança e saracoteia pelos cômodos da casa. Seus familiares, então, embarcam na aventura, cortando os mais de mil quilômetros de estrada a bordo de uma peculiar e maltratada Kombi amarela. E, paro por aqui, o roteiro do cômico road movie é conhecido. Pequena Miss Sunshine, Olive, Oscar, Albuquerque, Redondo Beach, concurso de beleza infantil, cúmbia amarela caindo aos pedaços. Este é o dossier Nietzsche mesmo, não é? Sim, ouvinte, você está ouvindo o livro certo. Quem assistiu ao premiado longa-metragem vai se lembrar de Dwayne Hoover, o caladão e revoltado irmão adolescente de Olive, interpretado pelo ator Paul Dano. Obcecado por Friedrich Nietzsche, Dwayne lia e relia dia e noite, assim falou Zaratustra, escrito em 1885, uma das obras primas do filósofo alemão. Nada chocante e transgressora, a película de Dayton e Ferris é uma produção simpática e tipicamente hollywoodiana, apesar do orçamento anunciado de 8 milhões de dólares, considerado baixo para os padrões das megaprodutoras de Los Angeles. Misturada à doçura de Olive e aos risos e lágrimas do público, lá estava a menção ao autor dos bombásticos O Anticristo, publicado em 1895, e Genealogia da Moral, de 1887. Será possível? Dwayne vestiu uma camiseta branca com os dizeres, Jesus was wrong, Jesus estava errado. Mas nenhum cristão ousaria questionar a retidão e decência do rapaz com seus sonhos de carreira na aviação interrompidos. Como na obra Nietzscheana, a aspereza da superfície não revela tudo sobre a dimensão da existência. Inspirador deste dossier, Friedrich Wilhelm Nietzsche, que viveu de 1844 a 1900, deixou-nos uma obra filosófica e literária que transcende a gravidade dos tratados e os formalismos da academia. Sem medo do exagero, ele se tornou um verdadeiro ícone da cultura pop. Seu pensamento desafiador e complexo não o impediu de ser, na medida do possível, bem popular. A internet, por sinal, dá a conta desse fenômeno. Os números do data Nietzsche falam por si. Uma rápida busca no sistema Google apontou cerca de 14.600.000 para Nietzsche, 676.000 para Nietzsche e 223.000 para Nietzsche. Como se percebe, subtrai-se frequentemente o S, o Z, o I do seu nome. Na rede social orkut.com, são registradas cerca de 330 comunidades sobre o filósofo de Röcken. Elas vão dos trocadilhos infames Tendi Nietzsche, Rini Nietzsche, niilismo miguxo, Nietzsche parece o Belchior, assim falava nosso Struta, aos fóruns de debate e reflexão crítica, Nietzsche Brasil, Friedrich Nietzsche, genealogia da moral, barra Nietzsche. O pensamento Nietzscheano estimula diferentes interpretações, às vezes conflitantes, paradoxais e reducionistas. Para muitos pesquisadores, a sua própria condição de filósofo seria discutível. Inclassificável, Nietzsche estaria na realidade mais para franco atirador da palavra, um franco atirador com atitude filosófica e a mira calibrada. Várias frases cunhadas por Nietzsche ou simplesmente atribuídas a ele têm força equivalente a de ditos populares. Escritor habilidoso, seu estilo grandioso e poético era mesmo capaz de aforismos lapidários. É preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. Aí está uma bela figura de linguagem extraída de Assim Falou Zaratustra. Assim como Platão, Aristóteles, Machiavel, Schopenhauer, Descartes e outros mestres, a larga difusão do pensamento de Nietzsche provoca efeitos positivos e negativos. Positivos, porque divulgam esquemas luminosos e aguçam a nossa imaginação. E negativos, pois nem sempre colocam conceitos em seus termos e significados adequados. De todo modo, provém dessa aparente confusão, originada, aliás, nas arestas e aberturas interpretativas propiciadas pelo texto nietzschiano, o interesse crescente dos leitores. Editados no formato de pocketbooks, seus livros atingem índices elevados de procura nas livrarias, bancas e demais pontos alternativos. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, até outubro de 2007, um dos recordistas de vendas no segmento era Além do Bem e do Mal, de 1886, com 38 mil exemplares comercializados. Há nietzschis para todos os gostos e idades. Anarquismo, niilismo, existencialismo e pós-estruturalismo beberam nas águas abundantes de sua fonte. Conservadores e progressistas, autoritários e libertários, encontram em seus textos elementos justificadores de ideologias, planos, métodos e ações políticas. E as inevitáveis perguntas se sucedem. Nietzsche era tudo isso? Que teorias, autores, movimentos estéticos e sistemas filosóficos o influenciaram? Quais características levaram sua obra a ter múltiplas leituras e releituras? Que lance é esse de eterno retorno e super-homem? Por que Zaratustra? Suas teses subscreveriam o nazifascismo? O movimento anarcopunk deriva de suas ideias de homem, religião, sociedade e Estado? E a autoajuda? Ela tem uma faceta nietzschiana? Por que um pensador da segunda metade do século XIX continua a suscitar discussões acaloradas e a fascinar leitores no século XXI? Este dossier Nietzsche tem o intuito de trazer uma visão objetiva, clara e acessível sobre a vida e a obra de um homem cujo pensamento nos conforta na inquietude e nos faz inquietos no excessivo conforto. Um homem nascido póstumo, no melhor sentido da expressão. Daniel Rodrigues Aurélio Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!